Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Bruno Oliveira e é com muita alegria que hoje daremos início ao nosso curso teórico sobre as normas da Corregedoria Geral da Justiça para o Tribunal de Justiça de São Paulo pós-edital. Isso mesmo, agora nós já sabemos quais são os artigos que cairão nas normas da Corregedoria no seu edital TJ São Paulo. Inclusive, amanhã, dia 30 de julho, eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês quais são os artigos que vocês deverão estudar. Isso é muito importante, não é? Então, mas a gente faz isso amanhã num vídeo só para isso, tá certo? Nós vamos começar então o nosso curso teórico. Hoje, para a gente ir devagarzinho, nós vamos estudar o artigo quinto, porque é o primeiro artigo que é exigido pelo edital. Ele pertence ao capítulo 2, sessão 1 das Atribuições. Então, nós vamos aqui a passos lentos hoje para depois a gente começar a acelerar, porque nós temos muitos artigos para estudar nas normas da Corregedoria. Tá certo? Então, quero também convidá-los a conhecer o nosso curso de questões comentadas inéditas, pós-edital, 170 questões envolvendo as normas da Corregedoria e o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. São 170 questões comentadas, PDF e vídeo. Tá bem bacana o curso. Lá no site você observa a data das aulas, né? Você consegue ter todo o cronograma desse curso de forma total, tá bom? Muito bem, pessoal. Vamos começar então o artigo quinto? Eu vou sumir aqui um pouquinho da tela para ficar mais visível para vocês. O artigo quinto prevê que a função correcional é a função correcional. Então, que função que é essa? A função correcional, ela consiste na orientação, reorganização e fiscalização. Então, nós temos um tripé aqui. que é uma pirâmide de ações dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância, bem como na fiscalização da polícia judiciária, dos estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao poder judiciário. E aqui, para nós, é o mais importante desse caput. E é exercida no Estado de São Paulo pelo Corregedor-Geral da Justiça e nos limites de suas atribuições pelos juízes de primeiro grau. Então, vejam, nós temos aqui o que consta, o que consiste essa função correcional. A função correcional, ela é para a reorganização, para a orientação e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância e contempla também a fiscalização dos estabelecimentos prisionais. Quem vai exercer no Estado de São Paulo essa função é o Corregedor-Geral da Justiça. Mas isso não impede que nos limites das suas atribuições, os juízes de primeiro grau também atuem, realizando essa função, essas funções que foram aqui determinadas. O mais importante, então, do artigo 5º, é saber que quem vai exercer no Estado de São Paulo essa função correcional é o Corregedor-Geral da Justiça. Ok? Bom, no desempenho da função correcional poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos os erros e sancionadas as infrações após regular procedimento administrativo disciplinar sem prejuízo de apurações civis e criminais. Então, veja, exerceu a função correcional, pode editar ordem de serviço, pode editar atos administrativos administrativos de orientação e disciplina? Ok. Desde que corrigidos os erros e sancionadas as infrações que foram ali encontradas nesse momento de fiscalização, orientação, após regular procedimento administrativo disciplinar. E isso não exime, não obsta, não impede apurações civis e criminais. Tá bom? Parágrafo 2º, as ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente, olha mais uma função aqui importante, serão encaminhados à Corregedoria-Geral da Justiça para revisão hierárquica. Então, vamos marcar aqui com marca-texto. Então, todas as ordens de serviço e demais atos administrativos que forem editados pelo juiz corregedor permanente, encaminha para a Corregedoria-Geral da Justiça para revisão hierárquica. Consultas sobre aplicação ou interpretação destas normas de serviço serão apreciadas também pelo juiz corregedor permanente que, a requerimento do interessado ou mesmo de ofício por conta própria, se houver dúvida fundada devidamente justificada, submeterá suas decisões à Corregedoria-Geral da Justiça. Então, veja, tenho dúvidas sobre a aplicação das normas de serviço da Corregedoria. Consulto, quem vai apreciar? Juiz corregedor permanente, que a requerimento do interessado ou de ofício, se ele tem dúvida, ele pode fazer o quê? Submeter as decisões à Corregedoria-Geral da Justiça. Certo? Então, nós vimos hoje o artigo 5º. Nós estamos, então, dando início aos estudos das normas da Corregedoria. Amanhã, portanto, eu quero apresentar para vocês quais serão os artigos cobrados ao longo do edital. O que nós precisamos estudar para o Tribunal de Justiça de São Paulo, com base no edital. Certo? Se você ficar com alguma dúvida, pode me mandar pelo Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral, ou arroba Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!